Eu vou mostrar aqui uma matéria que eu gravei, aqui tá bom aqui? Uma matéria que eu gravei no dia 16 de fevereiro no Clube 15 É o famoso Segundo Carnabir, Grito de Carnaval, Machinhas Bebidas com a Banda Gemanos Organização Associação das Damas da Paz, Loja Maçônica Cavaleiros da Paz Confere a entrevista, as pessoas que lá estavam, lembrando que foi bem antes, né? 15 dias antes do Grito de Carnaval no Clube 15, que vamos mostrar daqui a pouco Esse foi realmente aí uma promoção da Loja Maçônica Cavaleiros da Paz e Associação Damas da Paz Aparece no seu vídeo o venerável presidente da Loja Maçônica Cavaleiros da Paz Uma data muito gostosa, fevereiro ainda não é o carnaval Mas vocês já adiantaram esse grande momento aqui no Clube 15 de novembro Que tem o Segundo Carnabir, é isso? Correto, Zé. Então, boa noite a todos A Loja Maçônica Cavaleiros da Paz 295 Juntamente com a Associação Damas da Paz Que é uma associação das nossas esposas Essas duas entidades estão promovendo aqui na cidade de Alfenas o Segundo Carnabir Que é um evento como um preparativo para o carnaval 2019 E cujo objetivo principal nosso é o entrosamento também com a comunidade local E resgatar para os nossos convidados o sentido do carnaval Que é uma festa com uma banda, só com marchinhas de carnaval Então nós viemos aqui organizar esse evento exatamente para isso Para trazer para a comunidade de Alfenas mais uma opção de lazer Agora vou falar com a tua esposa Que é da Associação Damas da Paz O seu nome completo é? Meu nome é Irene Gargan Me fala uma coisa É gostoso ver o Clube 15 com essa animação Porque está revivendo Acredito eu que quando você era menininha Você veio aqui com os seus pais, tem certeza? Com meus pais não, mas eu vim muito nesse clube Era muito gostoso Inclusive agora vendo as pessoas entrar São as pessoas da nossa época, né Zé? E o que o senhor falou é resgatar o carnaval de Alfenas Resgatar a família É um ambiente gostoso, Zé Você viu, tem segurança Tem tudo certinho, todo mundo Um detalhe muito interessante, muito bem organizado A decoração também sempre vai bonita Lembra o carnaval Como eu disse, o carnaval no mês de março Mas aqui no Clube 15 já é carnaval É carnaval e espero que venham outros e outros Que as pessoas vão gostar muito desse, eu tenho certeza E que isso vai virar tradição em Alfenas Está aparecendo o seu vídeo aí, né? Um grande momento aí, né? Das companheiras, né? Associação Damas da Paz Aí, com uma foto aí Olha que bonito Todas, né? Com suas camisetas coloridas Olha que coisa bonita Agora sim, vai aparecer dos homens agora Olha aí que bonito Quem vai fazer a animação? Então, nós contratamos uma banda que chama G-Manos Que também é uma banda só de alfenenses Então nós estamos também prestigiando os músicos de Alfenas Eu acho que isso Que é o verdadeiro carnaval Nada de trazer bandas de fora Não sei o que lá, mas Alfenas tem tudo Exatamente Então, também nós estamos, você vê, os garçons, seguranças, porteiros A banda, todos alfenenses Que a gente acaba gerando uma renda para essas pessoas Justamente, justamente E, como disse minha esposa A nossa intenção na loja Na nossa loja maçônica e da Damas É que esse evento torne-se uma tradição na cidade de Alfenas Um pré-carnavalês, carnaval Para a família alfenense E, como disse minha esposa No outro lado,ira a família alfenense O que é isso? 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 O que é isso?